A CIDADE NO BRASIL Estou super feliz, queria agradecer a KU Magazine pela oportunidade Para mim é hoje o prêmio de maior conceito no Brasil, me dá projeção no mundo todo Estou achando o evento muito bacana, astral bom, energia positiva É um prazer enorme, dá muita felicidade Quero agradecer a Lotus, o Café de la Musique, o Musil, que foram os lugares que eu tive residência Vamos pra festa depois, né? Estava a tocar o Paulinho, o Fabrício e eu A CIDADE NO BRASIL